Olá, bem-vindo ao Conexão Missionária. Eu sou a Ana Cássia Fornari e o objetivo deste programa é criar conexões entre ministérios, despertar a igreja para orar, divulgar ferramentas úteis para o crescimento da igreja e eventos cristãos importantes. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar, A revolução do amor chegou A revolução do amor chegou Que o Teu reino e Tua vontade venham a nós É tão presente! Como é no céu Pois Teu é o poder E a glória Para sempre Ele criou o amor Ele é o próprio amor Pai Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos Renove a força deles Ajude-os Pai Como o Senhor está renovando, amém A gente tem o que Jesus Amém A gente tem que chorar Com a atenção de Deus Coloque o rosto de cifadinha Vem parabéns Para dar o nosso exterior Amém Nós viemos aqui para dar um desejo. Amém. Amém. Então, candidato ao nome de Jesus, nós agradecemos a sua vida. Aleluia. Para Deus operar. Aleluia. Deus não opera no meu coelho. Deus não tem prazer em coração e tudo em si. Prazer do Senhor é daqueles que se quebra as dades. Amém? Já, já, nós vamos fazer uma coisa diferente. Porque nunca tinha feito. Em ti quero alecar de exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Antis. Quando os meus indivíduos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito, a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. Aleluia. 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 O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarregaste as suas cidades. Aleluia. Aleluia. Já não há quem delas se lembre. O Senhor é reina pra sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julgou o mundo com justiça. O Senhor é um refúgio para os oprimidos. Com a torre segura na hora da diversidade. Aleluia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Pois o Senhor jamais abandona os que te mostram. Não tem louvores ao Senhor que renunciam. Procurem entre as nações seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece. Ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor. Vê o sofrimento que me causa aos que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Aleluia. Para que junto às portas da cidade de céu. Eu cante louvores a ti de ex-lito. Em salvação. Cairão as nações das forças que abriram. Os pés ficaram presos nos laços que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça e executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó e todas as nações que se esquecem de ti. Mas os pobres nunca serão esquecidos. Nem se frustraram a esperança das necessidades. Levanta-te, Senhor. Não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações da tua presença. Infundem-lhes terror, Senhor. Saibam que as nações não passam de seres humanos. Essa palavra profética está sendo lançada agora sobre o Marisal. Essa palavra profética nós lançamos sobre esse bairro agora. Que é um bairro de uma carência social muito alta. Essa palavra profética nós proferimos sobre essa escola aqui. Sobre todos os alunos dessa escola aqui. Sobre os professores da professoria. Sobre todos que são os pais dessas crianças. Sobre todos que são os pais. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu troquei. Só pra te ver, só pra te ver. Obrigado. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu troquei. Só pra te ver, só pra te ver. Só pra te ver, só pra te ver. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Deus me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza, quero ver tua face. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus. Deus me leva à sala do trono. Deus me leva à sala do trono. Nós cremos à sala do trono. Nós cremos na autoridade do nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre esse lugar no nome de Jesus. Deus me leva à sala do trono. Por isso diante dele nos prostramos. Deus me leva à sala do trono. Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Eu quero que o Senhor conte para nós o que é o Sertão Presente. Ele é um projeto que nasceu para encorajar líderes menos favorecidos e suas igrejas implantadas no Sertão. Nós passaremos lá sexta, sábado e domingo no fim de semana com uma equipe. Nesse fim de semana há uma imersão de várias coisas. Nós temos encontro de casais, seminário para a juventude, Olimpíada Infantil de Brincadeiras Criativas, Dia de Princesa, treinamentos para os diversos grupos da igreja, um grande culto noturno do sábado com todas as igrejas juntas. Nesse final de semana que acontecem todas essas palestras, você falou que tem para jovens, mulheres... Esposo de pastores em uma sala separada, porque eu levo pessoas que trabalham especificamente com mulheres em ministérios. Hoje é a Bárbara Lemp que está atuando e trabalhamos com pastores separadamente também. Então os temas de cada grupo desses, jovens, homens, mulheres, é um tema voltado para aquele público, e também fomentar ao respeito pelos que pensam... Sou Florânia, Jardim, Jucurutu, Burrais, Novos, Cruzeta e Acari, sou tropeiro que passa por aqui, sou Caicó, Equador, eu sou pato, sou sangria, barragem lá de Açú, tenho força, sou verso dessa gente, sou sotaque, promódio, falo xente, sou lavoura que brota desse chão, sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus também, sou sertão presente. Tenho o cheiro da alma sertaneja, que perco uma estrada dessa vida, dos espinhos da seca dolorida, a esperança que vence na peleja, nem a morte tirana malfazeja, intimida esse povo diferente, encarando-se em ela frente a frente, pois Jesus nos tem dado a salvação, sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus também, sou sertão presente. Quando escuto a graúna no seu canto, vem de vila na mata estralar, a limpeza que faz o carcarar, o verdume vestindo como manto, vai secando da vista todo branco, a esperança nascendo de repente, nossas preces ouvidas novamente, se agradeço a Jesus de coração, sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus também, sou sertão presente. No batente da sala do meu peito, mora o rastro da sola da saudade, nordestino que muda pra cidade, é cajaca de couro sem seu leito, nunca vi nordestino satisfeito, sem cultura, sem verso, sem repente, sem plantar seu feijão decentemente, fica feito golinha no alçapão, sou chamado sim, tenho uma missão, sou de Deus também, sou sertão presente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto